Empilhando essa grana, vadias na minha cama, essas putas me deixam ler Fazendo dinheiro muito rápido, olha o brilho do Rolex Rap está real, sou old desde moleque Me formei na rua, nego nunca fiz ETR Eu odeio matemática, mas amo contar notas Um mais um é dois, dois mais dois é quatro Por ser bafodido, é melhor tomar cuidado Glock não aceitou, tente alongado Essa gloca se aumenta, vai te deixar peneirado Se custar em mim, ou algum dos aliados Ele só fala, fala, fala na internet Negros reais estão na rua de noite Real trap, esse playboy de condomínio até tenta fazer trap Nós já te conhece, você curte BTS Isso que é foda, grava vídeo pro tiktok Dançando a som do BTS Fuck, ainda quer dizer que eles vêm encerrar do trap? Empilhando essa grana, vadias na minha cama Essas putas me deixam lá E no dinheiro muito rápido, olha o brilho do Rolex Rap está real, sou old desde moleque Me formei na rua, nego nunca fiz ETR Eu odeio matemática, mas amo contar notas Um mais um é dois, dois mais dois é quatro Por ser bafodido, é melhor tomar cuidado Gloca nasce em todo, pente alongado Essa gloca se aumenta, vai te deixar peneirado Se custar em mim, ou algum dos aliados Ele só fala, fala, fala na internet Negros reais estão na rua de noite Real trap, esse playboy de condomínio até tenta fazer trap Nós já te conhece, você curte BTS Descobrido, opiniões Emиновadora Relâmpago Para ser respondentes A CIDADE NO BRASIL